Nós fizemos barra... Não, peraí, vai lá. Fala, galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, agora com... Hamilton Caboana. Quem é você? Eu sou Hamilton Caboana, da Kappa Comics. Atual podcast do Quadrinho de Narrativas. E tô aí, vendo o mundo aí. Se quiser conversar, vamos bater o papo. Então, vamos bater o papo, então. Estamos fazendo prova com mestrado. Isso. Mestrado na comunicação da FRJ em quadrinhos. Tecnologia da comunicação. Sofrência, isso. Sofrência, é. E fala pra gente um pouquinho sobre Quadrinho da Academia. Sua opinião sobre isso. Cara, então, Quadrinho da Academia foi extremamente importante. A Academia pesquisa muita coisa. A gente tem muito o que falar sobre os quadrinhos. Assim como os quadrinhos vão ensinar muita coisa pra Academia. A importância disso é justamente isso. Se a gente ultrapassar essa visão de que quadrinho é só entretenimento, vem como um veículo de comunicação sério. Você pode contar N tipos de histórias e N tipos de plataformas. Você tendo a Academia, ainda mais a Eco, né, com esse mestrado, oferecendo a ideia de você fazer um produto, de você fazer uma pesquisa com novas tecnologias para quadrinhos, é extremamente importante nesse atual momento que a gente vive, né? Tecnologia, tablet, etc, etc. Prova do mestrado. Já que a gente vai estar estudando com o mestrado, quais são as expectativas que você tem de mestrado com quadrinhos? Cara, alta. Alta. É... Só um adendo na resposta anterior, eu acabei de me associar a ASMAS, Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial do Brasil. Tem que fazer isso. Você também tem que fazer isso, hein? E é muito bacana que a gente, é gente do país todo, não só escola de publicação do UFJ, pesquisando e estudando quadrinhos. Tem contato com a Europa, aqui com a América do Sul, então é mega importante. A expectativa do meu mestrado, cara, é alta porque é um projeto que eu tô gostando muito fazer, que é sobre falar sobre um país independente, na verdade é uma plataforma digital. A prova tá me tirando sono, mas tô aí. Tá nos tirando sono. É, tá nos tirando sono. N livros pra ler, mas assim, tô com a expectativa alta, tô confiante no projeto, que é um projeto bacana de passar sobre essa plataforma pra quadrinhos independentes. Tem muito tempo que eu não sei o que é ter ansiedade, tô atento agora por causa dessa prova. Doideira, né? Doideira. Pô, é, cara? É um livro, cinco livros. O Duquesna é um tijolo de 700 páginas, assim. E é livro teu, é livro acadêmico, é livro de conteúdo, de porra, teses, e artigos. Esse é o ponto, acho que, falar de academia, quadrinho academia, é que o negócio, ah, ele vai fazer mestrado nesse quadrinho, ele vai ficar, tipo, lendo revistinha. Vai ficar lendo Watchmen, desenhando. Não, cara, a gente vai estudar, sacou? É, os pesquisadores que escrevem sobre isso, que estudam a mídia, que estudam como você conta as histórias de quadrinhos, como você desenha quadrinhos, como você, sei lá, tudo que eu quero fazer aqui no canal, eu tento fazer no canal, só que formalizado pela academia, tá ligado? Se tem mole, ler quadrinhos é a última coisa que a gente faz. Exatamente, a gente vai ler sobre quadrinhos. É, não, mas não, ah, vou pegar aqui, sei lá, um salto pra ler. Não, a gente vai ler depois. Vou adorar, mas... É, aqui tá Melguer no Cultura, caraca, vou fazer uma boa peça. Aí, aí. Caraca, não morre não, falou. Se alguém falar isso, segura a trilha, Mas é, agora a gente vai ler livros teóricos, que muitas vezes, teóricos não de quadrinhos, de ansiedade, antropologia, quadrinhos, uma discussão muito ampla, a gente achar que a gente estará lendo Watchmen, Seven Men, Salto, Capacomix, não, a gente tá lendo a poada de coisa, pra falar sobre quadrinhos. Esse é o professor mesmo, lá na França, lançou o livro aqui no Brasil agora, o... O Jerry, sim, 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 sim. É um livro, que é um livro teórico, é que o texto não tem quadros, e é sobre quadrinhos, sobre escrever quadrinhos. Então, assim, se você quer fazer, não que todo mundo que queira fazer quadrinhos, precise estudar quadrinhos academicamente, mas... Exatamente. Se você quiser, isso é um campo de estudo, é um lugar que você pode... Um conselho, mesmo que você não queira estudar quadrinhos academicamente, dar uma lida nos artigos, nas monografias sobre quadrinhos, enriquece muito o trabalho, muito. O que você vai ver é que, assim, tem gente pensando em coisas que a gente que tá desenhando ou escrevendo toda hora, não tá pensando. Quando você lê uma pessoa dessa, é... Só um nome, Dani Marinho. Cara, é... Fantástica essa menina, você lê um texto sobre ela, cara, eu tô pensando... Eu ainda tenho muito o que pensar sobre a minha produção, e vale a pena, vale muito a pena. É aquela parada que eu recorto, a gente faz quadrinhos, a gente acha que é só o que quer desenhar e pronto. É, ou escrever. É, você pode fazer isso, só que se você fizer isso e estudar o que você vai fazer antes, pensar, tem um trabalho sobre isso, vai ficar melhor e vai ficar mais... Como é que a palavra eu tô procurando? É... É... Tenso. Entendeu? Você pode ler isso, não só porque é divertido e bom, você pode ler, mas entender, tem camadas, tem... Você ultrapassa ele só do entretenimento, nada a conta. Ela vai ter camadas de discussão, ela vai ter discussões com a sociedade, e ela vai ter discussões com outros que eu não sabia, enriquece a obra e enriquece a pessoa também. É um viato de estudo, além disso. É um viato de estudo, exatamente. Então, já que entra na Bienal, fala um pouquinho sobre a sua experiência, de que você achou? Cara, meu primeiro ano como produtor, autor de quadrinhos, é nóis, é nóis, aqui. É engraçado, porque eu nunca imaginei e um dia eu ia estar aqui como autor, é, no estante. Foi uma experiência riquíssima, muita gente comprou quadro independente, pelo que eu ouvi de algumas pessoas. Foi o primeiro ano da Bienal, onde os quadrinistas e os autores e autores de livros independentes venderam mais que a galera mainstream, sim, ouviram a galera aqui de lá do Pavilhão Azul de Estante Grande, falando assim comigo. É maneiro, cara. É, e o cara de uma justificativa muito maneiro, porque assim, essas pessoas independentes estão aqui batendo papo, conversando, ela não tem aquela fila escruta de 300 números, acabou, esse dia é o 301, não pega mais autógrafo, a gente autografa no meio da rua, ali os caras só põem autografar naquele reservado. Você separa mesmo, é aquela parada, nós somos humanos, entendeu? Exato. O autore independente é uma pessoa como você, entendeu? A gente tá aqui, tá com a ideia, essa parada. Aí o cara falou, cara, vocês estão ali, vocês fazem o quadro com a pessoa, bate papo, a galera olha assim, caraca, isso é legal, eu vou comprar o material, porque conversou com o artista? Sim, sim. Enquanto o cara, não, tá ali, se ele comprar ou não, a editora, já tá com o dela garantido, assim, aí o cara falou isso. Então a experiência foi riquíssima, pode ter que ter uma alteração, por exemplo, a gente tá no pavilhão azul, não, a gente tá no pavilhão verde, aí alguém teve a brilhante ideia de botar uma festa rave aqui dentro, é genial. Não, tá barulhando, tá começando, ele tem um tambor aqui no fundo, dá pra ouvir, é, e nem é que é atrás da gente não, é na nossa esquerda, tá muito longe, aí os caras, vamos botar uma festa rave, tá uma boa ideia, né, você botar dentro do salão de livro, uma festa rave, isso é genial, isso é genial. Então acho que tirando isso, é bacana ver gente vir comprar livro, a gente tem aquela coisa aqui no Brasileiro, mas não sei, eu acho que a gente tá começando a mudar isso, tá mais com o Alex, tá, eu sou um otimista. E eu acho que os quadrinhos fazem um papel importante nesse quesito. Porra muito, né, porque é a porta de entrada pra muita gente. Pra drogas pesadas. Você começa lendo quadrinho, daqui a pouco tá lendo, sei lá, Dostoiésio, tá lendo, porra não é, cara, tá limpo, Dostoiésio, e porra aí vai. E é bacana porque assim, no Brasil a gente, muita gente foi alfabetizada com Turma da Mônica e Disney. Com certeza. Então assim, você tem a Bienal, importante ter um espaço do quadrilhista independente pro autor, autora de livro independente, foi uma boa sacada. Dá pra aprimorar? Dá. Mas assim, a sacada foi genial. Eu acho que eles se ligaram que é bom, porque deve ter nos próximos anos, acho que vai crescer. Esse espaço pro quadrinho já vai aumentar. É a primeira vez, os caras não sabiam o que era, aí confunde, é uma polêmica pro seu canal, confunde a linguagem do quadrinho só com o movimento geek, aí já bota todo mundo junto. Pode crer, pode crer. Como se o quadrinho fosse, mais uma vez, uma parada, um produto dessa coisa geek. Exatamente. Essa moda de ser nerd, agora nerd tá na moda. É, tá na moda de ser nerd, né? E não uma coisa que existe independente dele. É uma linguagem, pronto, acabou. E pessoas que não são nerds e geeks lerem quadrinhos. Não é? Eu fico imaginando alguém fazer um dia um cosplay de um quadrinho de oi saco, né? É. Eu vou pegar aqui, isso aí, eu vou fazer um cosplay, sei lá. E eu na Palestina, tá ligado? É, cara. Não, gente, não vai. Quadrinho não é um subproduto do movimento geek. Ele tá ali inserido, mas ele faz muito sucesso no movimento geek, mas isso é só uma das facetas do quadrinho. Exatamente. E eu vou falar mais sobre isso no futuro aqui no canal. Fica tranquilo que vai ter um debate sobre isso. Vamos passar no meu podcast também, né? Tô te convidando aqui. Estarei no podcast dele. Vou botar a link aqui embaixo também pra você me acompanhar no podcast. A gente discute essa treta lá, assim. E já que é o momento de diabar, então, apoie o salto. Apói o salto. Direto, direto. Na lata, assim. Salto é maravilhoso. que agora quando estiver saindo esse vídeo já está quase no final da campanha, então já está quase 100%, então só falta você. Você. Você mesmo. E quando estiver vendo esse vídeo você aí apoiando o salto, já vai estar a entrevista dele sobre o salto no meu podcast. Olha só. Vai estar o link aqui embaixo. Exatamente. Só alegria. Tá tudo em casa. É isso. Então, tô feliz. Tá feliz? Tô feliz pra caramba. Cansado. Feliz. 10 dias daqui, mas tô feliz. Então é nóis. Então, curte o meu botão, se inscreve, que o pessoal já sabe. Alguma nota final? Lucha e conhecimento. É isso. Já dizia e teve lucro. Exatamente. Aquele abraço.